Muito boa noite. O meu nome é Frederico Lucas, sou o autor do programa Novos Proveadores, aquele programa que é conhecido por trazer famílias do Esbio e do Porto para territórios baixa de cidade. Hoje existe uma mentira que é convincente, que é a mentira da empregabilidade. E, portanto, estando todos nós a ver o desemprego a crescer, resta-nos perceber o que é que vai acontecer. E, portanto, esse é o desafio, de desenhar o futuro. Mas nós não estamos em cima de quando vale, não estamos na Ásia, não estamos na Índia, estamos em Portugal. E, portanto, aqui o que nós temos que saber é quais são as armas que temos em Portugal e que nos podem ajudar, de facto, no futuro. O desenrascanso. O desenrascanso é uma característica que nos leva, perante um problema, a procurar uma solução. Mas se nós verificarmos que todos os países que têm problemas com a dívida pública são países que têm a influenciar, tal como nós, esse tal desenrascanso, verificamos que o desenrascanso pode nos levar para uma coisa boa, mas também nos pode levar para uma coisa má. A inovação dos romanos. E aqui temos que diferenciar a criatividade da inovação. A criatividade é as ideias, a inovação é implementá-las. Os romanos têm esta característica e a sua influência em Portugal leva-nos, de facto, a ter um gosto por pôr em prática. Influência dos celtas. A influência dos celtas é uma influência que é comum a Portugal, a Mariana, que é um povo que se relaciona com toda a gente, que tem a capacidade, não tem inimigos em nenhuma parte do mundo. Bom, direi, se calhar com os espanhóis, a coisa não corre como nos saímos. Por fim, mercado pequeno. Não vale a pena queixarmos que o nosso mercado interno tem 10 milhões de habitantes, tem 10 milhões de consumidores. É o que temos, tem a ver com a inovação, mercado pequeno. E agora, se calhar, a quarta, temos a capacidade de criar uma aldeia de inovação. Muitas vezes, quando associamos a inovação, pensamos sempre em tecnologias. Mas não. Aqui estamos a falar de permacultura. Este inverno, com chuva, com muita chuva, não havia uma poça de água nesta herdade de fresco do meio, onde se aplicou esta vinha. Não sei se alguém conhece este relógio. Este relógio, duas vezes por dia, todos os dias. Tem hora certa, todos os dias. A seguir, vamos ver o modelo de uma casa que beneficia de um aerodinamismo que julgo que vai ser o futuro da volumetria das casas. Porquê? Porque, tal como os carros, funciona em tunel de vento. Portanto, se nós pensarmos que todos os fenómenos atmosférios têm a ver com o próprio país comum a lavar-se, percebemos que uma casa que é aerodinâmica tem muito menos impacto e, portanto, vai sofrer muito menos estragos nessa situação. Hoje, qualquer um de nós coloca no GPS o sítio para onde quer ir e o carro pode nos levar até lá. Mobilidade Autónoma. Estou convencido que vai ser uma área onde nós vamos poder desenvolver. Nós temos em Manco Alto um centro de produção de carros de matadorias e, portanto, pode acontecer com os sistemas de informação da Aveiro, desenvolver-lhes. Co-work. Se eu tenho uma ideia, tu tens outra ideia. Se cada um de nós partilhar a ideia que tem com o outro, no final da conversa temos cada um de nós duas ideias. É um recurso imesgotável. Não preciso dizer, mas, quando nós terminamos o recurso, não ficamos com a carta de condução para a nossa vida profissional. É preciso muito mais do que isso. É preciso praticar. Muitas vezes é preciso voltar à sala de aula. Não temos que ter vergonha disso. Falei há pouco que nós podemos ser uma aldeia de inovação. Nós parecemos uma aldeia de inovação. Onde é que nós vamos ganhar dinheiro no sucesso nesses casos? E aí temos que ir olhar à escala global para esses casos. Posso falar? Muito obrigado. O comportamento gera comportamento. O comportamento gera comportamento. Um polícia armado até aos dentes, obviamente que nos leva ao instinto de atirar uma pedra. Se tivermos outra atitude, ele também vai ter outra atitude connosco. E é isso que eu acho que falta nos dias de hoje. É quebrarmos os ciclos. Quando nós criamos novos produtos e vamos para o mercado, nem sempre fazemos uma figura. Este rapaz, porventura, não se apercebeu da figura que está a fazer. Mas isso é importante. É importante que nós vamos ao mercado, não fazemos uma figura, corrigimos e voltamos a ir ao mercado, já com um produto melhor. É possível viver e viver bem na Serra da Estrela, com boas condições e sermos atores a nível global. Por fim, o que é que eu posso dizer? Nós não temos que imitar outros. Isto é o que nós temos. Esta fotografia é em Lijó. Nós, aquilo que temos, é que compreender a nossa identidade e perceber como é que podemos ganhar dinheiro a nível global. Então temos que ter vergonha disso. Muitas vezes os jovens vêm até comigo e dizem eu enviei 100 currículos e não tive nenhuma resposta. Eu enviei 1.000 currículos e não tive nenhuma resposta. E perguntam-me agora. E eu digo, se enviares 5.000, vais continuar a não ter nenhuma resposta. Se tu mudares a maneira como pensas, vais ter resultados diferentes. E gostava de terminar-me com esta situação. Não é esta que tem que conhecer. Muito obrigado. Obrigado.